Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Marilene Araújo, eu sou consultora de beleza multimarcas e hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que faz esses presentes aqui, essas caixinhas de presente que eu faço aqui e eu aprendi no canal da Leiloca presente, certo? Vou dar aqui os créditos a ela. Aprendi a fazer essas caixinhas no canal da Leiloca e eu vou fazer aqui um vídeo mostrando para vocês como é que eu monto um presente. Esses presentes que eu estou fazendo aqui, eu estou montando com os kits da Natura, por enquanto estou fazendo só com os kits da Natura, né? Eu desmembrei os kits e esse que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar para vocês, é com esses dois produtinhos aqui, que é o hidratante e a caixinha de sabonete de água de lavanda, né? Da Natura. Então, vou fazer uma caixinha e mostrar para vocês o resultado, como é que vai ficar. Porque tem muitas pessoas que perguntam que tipo de papel é que eu uso, que tipo de plástico é que eu uso. Ontem foram várias perguntas num vídeo, um pequeno vídeo que eu coloquei, então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar aí as pessoas que não sabem ainda fazer esse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aí um like, curte aí, né? Que é muito importante você deixar aí um like para que o YouTube entenda que o meu vídeo é relevante e ele possa aí entregar aí para mais pessoas, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou, se você também usa esse tipo de caixinhas aqui para você montar os presentes. Eu acho mais prático porque quando a pessoa chega e quer um presente, a gente mostrando assim, já montado, né? A pessoa se encanta, acha mais bonito do que a gente mostrar os produtos soltos só na sacola. Então, aqui eu ainda coloco na sacola e coloco um laço, coloco toda a finalização ainda do presente, certo? Então, assim, essas caixinhas, elas ajudam muito na hora da gente fechar a venda do presente. E como eu trabalho com presente, montando presente sempre, as pessoas estão me procurando porque elas já sabem que eu sempre tenho presentes aqui à pronta entrega, tá certo? Então, deixa aí o like, não esquece que é muito importante, compartilha, comenta. Vou deixar meu Instagram porque agora nesse período eu estou sempre postando vídeos lá de kits e aí serve de inspiração para você que é consultor também, que você tem seu estoque aí, você tem produtos para você também estar montando seus presentes, tá bom? Então, hoje a indicação da Corrente do Bem é os canais aí da Milena Vieira, consultora, e da Laís Cristina. Vou deixar o link delas no comentário aí desse vídeo e também o link do grupo da Corrente do Bem. Se você não sabe o que é a Corrente do Bem, é para quem tem canal aqui no YouTube, quer trabalhar aí o seu canal, quer fazer ele crescer, quer fazer ele ter visualizações, conseguir inscritos. Lá no grupo nós temos mais de 200 pessoas e a gente está sempre se ajudando, indicando. E aí eu deixo o link aqui do grupo, o grupo é no Telegram, não vai acumular mensagens aí no seu celular. Então, você entra no grupo, socializa lá com as meninas, com todo mundo lá, e aí você vai ser indicado lá na Corrente e também você vai passar a indicar os canais assim como eu também estou fazendo. E eu sou prova viva que a Corrente do Bem dá super certo. Quando eu entrei no grupo, eu ainda não tinha os mil inscritos e aí foi rapidinho eu conseguir os mil inscritos e também as visualizações nos meus vídeos, porque as meninas lá, a gente se ajuda mesmo. Quando sai um vídeo, chega assim um monte comentando, assistindo o nosso vídeo, tá certo? Então, vou deixar aí o canal da Milena e da Laís. E quero mandar um beijo todo especial às madrinhas do nosso grupo, Perivânia, que foi a idealizadora dessa corrente, a Lu, a Luciene, a Karina Carriel, a Maria Mardete e a Josiane. Elas são as madrinhas e são administradoras do grupo. E também pra todas as que estão lá no grupo, que a gente tá lá lutando, né, pra conseguir sucesso em todo lugar. Então, eu vou mostrar pra vocês o material que eu vou precisar. Claro que eu vou precisar aqui dos produtos, né, dos produtos que eu quero montar o meu kit. Vou precisar de fita durex, estilete, tesoura, uma caneta pra riscar, uma régua, de preferência uma régua bem larga, né, Essa daqui, eu acho que ela tem 5 centímetros, 5 centímetros. Vou precisar também de fita, fita durex. A caixa, né, eu acabei de desmontar essa daqui, ó, da Natura. Ó, da Natura, ó. Vocês veem aí, da Natura. Eu desmontei, agora eu vou recortar. Aí, eu vou usar essa folha de papel de seda, que eu comprei no Renato Embalagens, né. Vou deixar o telefone do Renato nesse vídeo, pra você que quer também comprar seus produtos no Renato Embalagens. Porque aqui na minha cidade, nem na capital, eu não consegui essa seda decorada. Eu comprei dois modelos, certo? Então, comprei lá com ele. Os preços são bem acessíveis. E nós vamos precisar de um saco, um saco, ó, um saquinho de plástico. O que eu tava me perguntando ontem, no grupo, é se era saco de... É, se era papel filme. Não é papel filme, é saco celofone, ó. E esse aqui, o tamanho dele é 25 por 37. Anota aí, ó, 25 por 37. Um pacotinho desse vem 50 unidades. É da qualidade Cromos Embalagens. Mas ele também, você pode, além... Eu comprei no Renato, porque eu fiz uma compra de fitas, né. Fitas pra fazer laço bola. E aí, aproveitei e comprei vários tamanhos de saco. Mas eu também compro esses sacos no Maninho Atacadista, aqui na minha região. E aqui na minha cidade tem duas papelarias que também vendem. Acho que em qualquer papelaria você vai encontrar. Então, agora eu vou... Ah, sim, vamos precisar também de uma folha de papel de presente, que eu vou escolher aqui. Daqui a pouco mostro pra vocês qual é que eu vou escolher, tá certo? Então, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui o passo a passo. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai precisar de uma metade aí de uma folha de papel de presente, né. Já cortei aqui. E aí, agora, vamos ver aí como é que a gente vai fazer. Gente, eu sempre gosto de colocar a caixinha no presente, porque eu acho que fica mais bonito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que colocar os produtos no lugar de onde você quer o tamanho. Aqui o tamanho. Pra eu não desperdiçar o papel, porque eu aproveito tudo. Então, eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui essa primeira parte, que é a aba, né. A aba da caixa. Então, eu marquei aqui, que é o que eu vou dobrar, viu? Vou dobrar, vou mostrar pra vocês aqui. Eu marquei aqui. Eu coloco a régua aqui, ó. Coloco, tá dando pra vocês verem aí, ó. Eu coloco a régua aqui. E aí, eu marco, né. Porque aí, quando eu for cortar, eu corto aqui. Certo? Então, vamos lá. A caixa, vou colocar a caixa. Se você também não quiser colocar a caixa, não tem problema. Eu coloco porque eu acho que fica mais bonito e também porque o cliente vai receber o presente e muitos querem com a caixa. Aí, você vai marcar do mesmo jeito aqui embaixo, que é a aba, a parte de baixo, né. Então, você marca até aqui. Aí, você encosta. Deixa só um espaçozinho pra não ficar o produto muito apertado na caixa. Mas ele tem que ficar... Não pode ficar muito folgado, porque senão o produto fica dançando, né. E aí, eu gosto de deixar um espaçozinho pra colocar a seda. Então, aqui, ó. Marcar aqui. Marca aqui. Aí, do mesmo jeito, faz aqui do outro lado. Aqui em cima, ó. Colocou o produto aqui. Aí, você vai marcar. Você vai marcar aqui. E vai marcar aqui. Pronto. Pronto. Esse é o tamanho da minha caixa. Agora, eu vou recortar, viu? Vou recortar aqui. Então, agora, eu vou pegar o estilete, ó. E vou dar um golpezinho aqui, ó. Boto a régua e marco todinho, porque aí fica melhor na hora de cortar. Vou mostrar pra vocês aqui. Não bote muita força, porque senão, o que que vai acontecer? Vai sair... Você vai cortar demais. Essa ponta aqui, ela vai sair. Eu vou tirar ela depois com a tesoura. Aí, aqui também, dos lados. Olha, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longe. Mas, você pode até acelerar aí, quando você estiver assistindo, tá certo? Gente, mas não esquece de deixar o like, é muito importante. Então, agora, vou tirar essa partezinha aqui, porque ela não faz parte da caixa. Foi o que sobrou. Aí, você vai tirar agora esses quatro cantinhos aqui, ó. Esse, 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 esse e esse. Pra quando você dobrar, ficar melhor pra você fechar a caixa. Vocês vão ver aqui como é que eu vou fazer. Certo? Então, tirei. Aqui, a parte do fundo da caixa. Que é a parte inteira, né? Se você vai fazer um kit grande, você tira o fundo. Fica ótimo. Ele vem todo inteirinho. Depois, eu posso fazer também um vídeo, mostrando pra vocês, como é que faz caixinha rústica. Eu sei fazer também. Só que, aqui, na minha região, elas não têm muita saída. Aqui, as pessoas gostam mais desse tipo de caixinha aqui. Ah, eu não cortei aqui desse lado. Então, agora, você dobra, ó. Dobra aqui. Aí, é só passar a fita pra montando a caixinha. E aí, como é que vocês estão aí se preparando para o Dia das Mães, né? Gente, é a data mais esperada do ano aí no comércio. Eu acho que o Natal e o Dia das Mães são as duas datas que a gente vende mais, né? Eu, pelo menos, no ano passado, eu vendi mais no Dia das Mães do que no Natal. Pronto. A caixinha está pronta. Agora, a gente vai encapar a caixa e montar o presente, tá? Você vai passar... Olha, faltou a cola. Deixa eu pegar a cola. Tá aqui. Vai precisar de cola também, viu? Pra você colar. Então, não passe muita cola pra não ficar muito grudado, certo? Eu aproveito até aquele saco de presente que vem, eu compro também deles e eu monto com eles também. Fica muito bonito. Inclusive, essa que eu fiz aí do hidratante do Seve, é com ele que eu faço. Com o saquinho eu compro e aí corto e faço. Monto as caixinhas. Fica lindo também. Porque ele é de plástico, né? E aí ele dá um brilho. Dá um brilho na embalagem. Fica muito bonito. Se você não conhece o canal da Leiloca, da Leiloca Presentes, eu vou deixar o link do canal dela. Ela faz muitos presentes. Inclusive, eu aprendi a fazer laço-bola com ela. Aprendi a fazer várias caixinhas com ela. E ela é do Pará. E ela é muito conhecida no YouTube, viu? Eu vou deixar o link do canal dela aqui nesse vídeo também. Pra vocês irem lá. E vocês dizem, digam lá que vocês foram por indicação aqui do meu canal. Tá bom? Espaço Beleza Marilene. Vim por indicação do Espaço Beleza Marilene. E aí ela vai saber que fui eu que indiquei. Ela comenta. Às vezes ela comenta também meus status. Porque eu marco ela. Ela também tá no Instagram. E outro dia eu fiz uma postagem. E fiquei mega feliz. Porque a Leiloca, ela repostou. E eu conversei com ela. Foi um presente aí que eu montei. Inclusive, já até vendi o presente. E eu fico muito feliz por ela ter comentado. Porque pra mim a Leiloca é uma referência. Aqui no YouTube. Em montagem de presentes. Muita gente acompanha ela. Então, se você não conhece ela. Eu vou deixar ela. Mas você procura aí também. Leiloca presentes. Ela é muito gente boa. É pra cima. Certo? Então, gente. Tá aí a caixinha. Já quase toda encapada. Então, vamos virar agora aqui. Não tem segredo isso aqui. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, agora é só a gente colocar a folha de seda dentro. Tá aí a caixinha. Toda encapadinha, viu? E o papel de presente. Você encontra também nas papelarias. Eu compro. Como eu faço muitos. Eu compro nas lojas aí que vendem. No Maninho. Eu compro no Maninho. Eu compro aqui também na minha cidade. Maninho fica na capital. Ele tem. É uma rede de lojas que tem. E aí eles vendem. Muitos produtos assim. Pra presente. Papelaria. Variedade, né? Aí a gente vai colar aqui. Eu gosto de passar cola. Porque aí a folha fica coladinha embaixo. Não aparece. Os resquícios, né? Da caixa. Quando tá pronto. Não tem quem diga que é uma caixa. Foi feita com caixa de... E isso aqui é uma ação que a Natura super apoia, né? A reciclagem. O reaproveitamento. Então, vamos agora. Tá fazendo tanto calor aqui. Vocês não tem noção. Vamos agora montar. Eu vou colocar a caixinha. Ah, você coloca a caixinha vazia. Coloca, gente. O que fica mais bonito o presente. Colocar o hidratante. Aí eu gosto de colocar um pedacinho de fita. Pra poder segurar o produto. E ele ficar dançando, né? E eu comprei essa fita. E eu gostei tanto dela. Eu não lembro onde foi que eu comprei. Não lembro. Essa fita aqui. Aí eu coloco assim. E coloco o produtozinho. Tá aí, ó. Aí se você quiser tirar o sabonete. Você tira. Se não, você coloca só assim. Eu vou tirar o sabonete. Porque eu acho que vai ficar mais bonito. Aí eu ponho uma fitazinha aqui na caixa. Eu gosto de tirar porque aí as pessoas veem o que tem dentro, né? Coloca e coloca o sabonete. Vou colocar uma fitinha também no sabonete pra ele não ficar caindo. Olha, a caixinha fica mais preenchida. Olha, tá aí, ó. Então, agora eu vou colocar só uma florzinha. Eu gosto de colocar, de ter essas florzinhas. Eu compro também nas lojas aí que vendem importados. E aí eu coloco só pra dar um charmezinho. Ó. Então, agora eu vou colocar no saco. Os sacos. Esse aqui é o 25 por 37. É muito fácil você encontrar esse saco. Vamos lá. Vamos colocar agora aqui. Isso aqui, gente, eu me distraio tanto fazendo isso aqui. Me distrai mesmo, me distrai. Ah, Marilene, como é que você faz pra ficar bem durinho? Gente, você tem que puxar. Ó, você empurra aqui, coloca, né? Aí você segura bem aqui, puxa aqui, que é pra poder ficar bem e coloca durex. Depois de botar o primeiro, fica mais fácil, né? Aí você vai virando aqui. Tudo é questão de jeito e de prática, né? Porque eu também não sabia fazer isso aqui, não. Eu disse até lá no grupo das meninas. Gente, se eu fiz, se eu aprendi a fazer, vocês também são capazes. Porque eu não sou boa pra essas coisas. Aí, essas abrinhas aqui, ó, você puxa aqui e bota pra cá, tá? Ficar mais bonitinho pra gente, né? Aí. Aí aqui, ó, aqui, tá aí. Aqui você vai cortar o excesso. Vamos lá, aos finalmente aqui. Eu já fiz vários. E assim, eu acho que fica mais bonito quando a gente, como eu falei, quando a gente monta o produto, fica mais prático pro cliente chegar. Às vezes ele pede, Marilene, o que você tem aí de pra presente, pra mulher? Então, gente, voltei só pra mostrar pra vocês aqui o presente montado. Olha. Olha aqui como é rápido e fácil. E fica muito mais bonito. Esse kit aqui, eu tirei a colônia, que eu vou vender separado. Assim, o presente fica mais barato. E os clientes, com certeza, vão amar, certo? Porque o kit desmembrado, eu posso até lucrar um pouquinho mais. E também, em vez de um presente, eu faço dois. Porque eu posso fazer um kit com a colônia e um sabonete da Natura todo dia. E aí, fazer um precinho melhor para o meu cliente. E aí, quem sabe, eu não posso até ganhar mais. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, é muito importante. Se você não for inscrito no canal, tá chegando aqui agora, se inscreve. Porque aqui sempre tem dicas e também tem sempre estratégias de venda. Porque isso aqui é uma estratégia de venda, de venda certa. Agora, não só para o Dia das Mães, mas também para... Porque presente, a gente vende sempre, né? Todo final de semana, todo dia, a gente tá aí com algum pedido de cliente. Então, muito obrigada se você ficou comigo até o fim. Deixem nos comentários se você gostou. E não esquece de ir aí na Corrente do Bem, no canal da Milena Vieira e da Laís Cristina. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!